Registro seus votos. Em votação, o veto total do projeto de lei de autoria do vereador Felipe Grêmio Maier, do MDB, que declara de utilidade pública o Carmo Campo Clube. Senhor presidente, corrigindo meu voto. Voto não. Vereadora Gladys, como vota? Vota não. Senhor presidente, voto não. Vereadora Arlindo, vota não. Encerrado o registro dos votos. Vereador Périco, vota não. Encerrada a votação. O veto total do projeto de lei 32 para 2019 foi rejeitado por maioria, votando contrariamente os vereadores Alberto Menegúcia, Diló de Domênico, Alceu Tomé, Arlindo Bandeira, Denise Pessoa, Elisandro Fiusa, Eloy Friço, Felipe Grêmio Maier, Gladys Friço, Gustavo Toigo, Kiko Girardi, Paulo Iores, Paulo Périco, Rafael Bueno, Renato Oliveira, Ricardo Aneluz, Rodrigo Beltrão, Tatiana Friço e Velocino Ues. Aos entes desta votação, os vereadores Edson da Rosa e Ed Carlos. Em primeira discussão, em regi...